Sou eu mesmo pessoal No pit stop de hoje Do ladinho dela Marcinha Olha ela aqui, olha ela aqui É no pit stop de hoje Do lado da minha amiga Marcinha Marcinha tem prêmios em dinheiro Quem sabe vai sair o ganhador Aqui de Betinho hein Com certeza Vem comprar comigo gente Essa semana é nossa Ela que é campeã das campeãs Líder isolada, sempre pé quente e Marcinha Vem pra você a cartela pé quente do Minascapa Quem sabe você vai ser o ganhador De uma dessas premiações que pode mudar sua vida Quarto prêmio, 150 mil reais Dá pra perder não Adquira já a sua cartela e a cartela é só 10